Música 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 Colega velho, um camarada Tô de dinheiro a papar Colega velho, você quem é falta Eu que era atento Eu que era atento Colega velho, justicia minha mãe Saí pelo mundo afora Tudo a perdição Hoje estou aqui jogado Esse mundo hoje, meu Deus Aqui faz quem é Provedece algo faz Eu que era minha mãe Isso eu não faço mais Hoje estou aqui jogado Sem quarentena Seu amigo ao meu lado Eu olhei assim pro lado Colega velho, semprei a minha mãe Essa é a minha mãe Eu peguei um barco Eu me mandei pra minha terra Já tá lá pra cozinhar Pra cozinhar com a janela Meu pai tá no caminho Ô meu bem Minha mãe tá na janela Com ele no pé da fé Que diversão aé Que diversão aé Com o carro até morrer Não quero choro nem fé Quero sambar de angô Jogo da minha prazer Quero sambar de panguê Oh meu bem Para jogar eu e ele Quero vir em balaneiro Quero vir em balaneiro Tá feita amarela Tá cortado a sombra Vem pra brigar de fábio Quero escutar de navar Não há apoio de timão Oh quanta minha lá da índia Meu bem Vou jogar a rola Fora dessa terra Oh meu bem Catarina do meu coração Terra do meu coração Terra do meu coração Vida aqui do bom querer Essa terra Meu amigo Já me mata Camaradinho Quem me vencer Quem quer me vencer Camaradinho Quem ela quer me matar 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 Camaradinho E eu vou me matar Camaradinho A paladinha Eu vou dormir Eu tô falando mal, 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 eu tô falando mal. Eu tô dormindo, eu tô morrendo O que é o mar? 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 O que é o mar?